Olá, pessoa alta, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje vamos falar sobre o cartão Zoom, tá certo? Atendendo a pedidos, mais uma vez, agora em grande maioria. Leandro, fala desse cartão Zoom. Ele é um cartão de débito, ele é de crédito, como que funciona esse cartão? Vou explicar pra vocês. É um cartão que não consulta o SPC? Vou falar por quê também, tá certo? Então, nós vamos tratar hoje do assunto cartão Zoom. Mas antes, eu não posso deixar de pedir pra vocês pra se inscrever em nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso grupo do WhatsApp 011 94975 0711. Aqui embaixo do vídeo, eu tô pedindo pra vocês se inscrever em nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, tá certo? Então, vamos lá falar desse cartãozinho, que é o cartão Zoom. O que é esse cartão? Tá? Vamos lá então. O cartão Zoom também tem parceria com esses bancos, com essas lojas, né? Que é o Walmart, que é o Big, o Hipercar, que faz parte do grupo de parcerias com a Vivo e o cartão Zoom, tá ok? Pra quem não for cliente da Vivo, tem a opção de baixar o aplicativo celular e pelo site, tá certo? Então, quem não é cliente Vivo, Tim, Claro, Vivo, Tim, Claro, Oi, tem que ser até outras operadoras, podem abrir pela internet ou pelo aplicativo Zoom, tá certo? Basta seguir o processo aqui e abrir é rápido e simples, tá ok? E cliente da Vivo, quem é cliente da Vivo, pode abrir pelo... mandando uma mensagem grátis ligando para asterisco 789 Jogo da Velha. Então, quem é cliente Vivo, liga pro asterisco 789 Jogo da Velha e aí segue o processo de abertura por essa ligação cliente Vivo, tá ok? Aqui você tem um cenário do que você pode fazer com esse cartão. Consultar saldo, pagar contas de água, luz, telefone, boletos, recarga e transporte de bilhete único, transferência entre contas, né? E solicitar o cartão Zoom. Pra solicitar esse cartão Zoom, você entra também no site ou pelo aplicativo solicitar cartão, paga uma tarifa de R$14,90, tá ok? E recebe o cartão. Ele não vem nominal a você, vem cliente Zoom. No seu lugar do nome, você vê aqui, ó, vem escrito cliente Zoom, tá ok? Não vem especificando o seu nome aqui, tá ok? Nesse cartãozinho aqui. Atrás do cartão tem um código de barras, tá ok? É esse código de barras aí que é o pagamento que eu vou fazer de boleto pra cair o dinheiro nessa conta. E, consequentemente, no meu aplicativo, eu vou ter o saldo assim que eu fizer o pagamento da conta, ok? Eu vou já falar do aplicativo com vocês também. Recarga de transporte é bilhete único. No caso, as empresas parceiras com a recarga aqui em São Paulo, no caso, bilhete único, pode ser feito pelo aplicativo da Zoom, tá? Recarga de celular e saque em nos caixas 24 horas, tá certo? Benefícios da Zoom é com a bandeira Mastercard, ou seja, o Mastercard surpreenda. O programa Mastercard surpreenda, aí tem mais bônus e também ganha até 1 giga mais porque é com o programa da Zoom, tá ok? Vou explicar em seguida como funciona esse bônus giga mais. É depósito online, já falamos, né? E solicitar o cartão Zoom. Já falei também como funciona. Bilhete único, como eu falei, pode ser feito a recarga dele pelo aplicativo do celular, tá certo? Você pode comprar também o cartão nessas lojas conveniadas, que é o Extra, o Walmart, o Vivo, o Bom Preço e outras mais, né? Que tiverem parceria do cartão. E você pega o cartão direto nessas lojas aqui. Como ele não vem com o nome, não tem problema, tá? Vai vir, tanto se você surtar pela internet, como por essas lojas, ele vem escrito Cliente Zoom, né? Não vem o seu nome nele, tá ok? Tarifas, tá certo? Vamos ver as tarifas desses cartões, que é importante a gente saber sobre tarifas, tá ok? Vamos lá. Então, enviar dinheiro, pagamento de contas, transferência para outros bancos. 99, 99, 4,90, tá? Para cada uma dessas operações que eu fizer, eu ganho bônus aqui, se eu for cliente vivo. Isso para quem é cliente vivo. Então, ganhe bônus de 1 real, 1 real, ok? Depósito na sua conta, sem custo. Valor mínimo, 40 reais, ok? Manutenção de 4,90 na conta, aplicável após você não movimentar 180 dias a conta. Então, se você ficar 6 meses sem movimentar a conta, você vai pagar uma taxa de 4,90, ok? Se você movimentar, não paga nada. Aquisição do cartão 14,90, como eu falei. E se você for cliente vivo, você ganha 30 reais de bônus no seu vivo, ok? Saque nos caixas 24 horas e pague em contas, 2,90, 5,90 e ganha bônus no vivo, tá ok? E pagamento da fatura da vivo, recarga do celular da vivo, você ganha bônus de 100, tá ok? E 100 megabytes, fatura paga na recarga da vivo acima de 20 reais. Cumulativo, você ganha 1 giga por mês. Então, você vê que esse programa, esse programa, ele está mais voltado para quem é cliente vivo, tá ok? Mas, não deixa de também oferecer serviços para quem não é cliente da vivo, tá ok? Aí você vê que você tem os limites diários, né? Então, 3 mil por transação, 3 mil, 500 reais por dia, 3 mil acumulado no mês. Então, aqui tem todo o cenário de qual é os limites da vivo. Para a sua segurança, sua conta Zoom possui um limite de utilização. Você pode ter até 3 mil reais de saldo na sua conta Zoom, ou seja, o limite para você ter de dinheiro para utilizar nesse cartão é 3 mil reais, tá ok? Mas que isso não é permitido. Embaixo, eu vou deixar o site para você acessar da Zoom, tá ok? E aí está o nosso cartãozinho Zoom. Vamos ver o aplicativo. Vamos lá acompanhar aqui comigo. O aplicativo da Zoom, nós temos lá, depósito, enviar dinheiro, receber dinheiro, pagar contas, recarga de celular, recarga de bilhete único, cartões, extrato e convidar amigos, tá? Então, depositar, eu clico aqui, vai entrar num site, tá ok? E vai aparecer os bancos que eu posso utilizar, que é o Itaú ou o Santander. Vamos ver aqui. Enviar dinheiro, a mesma forma. Ele vai falar para onde? Para a conta Zoom ou para outros bancos, né? E aí, como eu não tenho dinheiro na conta, ele não vai te dar a opção que eu não tenho dinheiro na conta, ok? Receber dinheiro, pagar contas, aí eu tenho por leitor, por digitação, por fatura da vivo, ok? Recarga de celular, vai jogar eu para uma tela, olha lá, recarga, da TIM, que no meu caso é TIM, nova recarga, aparece o dígito número, o valor e a senha da Zoom, se tiver dinheiro na conta, continuar. Então, é um aplicativo bem simples de usar, como se fosse um banco, ele, inclusive, ele fala, um banco digital nasce mais uma vez. Então, é mais uma conta digital, que é um cartão pré-pago, tá certo? É um cartão pré-pago, diferente dos demais cartões pré-pagos. Você vê que a taxa deles de utilização é baixa, mas porém é um cartão nacional, não é internacional. É um cartão que não consulta o SBC, porque é um cartão pré-pago. Tem que ter dinheiro da sua conta para poder utilizar esse cartãozinho aqui, que é da Vivo. É um bom cartão, Leandro? Se você comparar os demais cartões pré-pago, ele está aí na média dos cartões pré-pagos. Taxas de movimentação baixa, né? Você vê que se você não movimentar durante seis meses, paga uma taxinha, mas se você colocar R$10,00 aí em um mês, dois, três meses, não vai pagar aquela taxa. Enquanto os demais, cobra por mês R$9,90, R$20, R$12,00, você saca, cobra R$15,00, né? Então, é uma taxinha baixa para quem tem interesse em ter um cartão pré-pago. É um bom cartão nacional, tá certo? Nacional. Você utiliza mesmo o cartão pré-pago? Eu faço esses cartões para mostrar para vocês no vídeo como que é. Então, primeiro eu faço, entendo o cartão, para depois fazer o vídeo. Você utilizaria? Não usa porque eu prefiro cartão de crédito, né? Mas quem não tem condição de ter um cartão de crédito, é um belo de um cartão para quem quer utilizar aí e não ter vínculo com banco nenhum, tá certo? É um cartão pré-pago que deixa você livre para fazer o que você quiser, ok? Então, este aí foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenha gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreva em nosso canal. E eu quero mandar um abraço hoje para o pessoal de Minas Gerais, mais uma vez, que está em peso aí, mandando... Leandro, manda um abraço para o pessoal de Minas. Então, para o Estado de Minas Gerais, um abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo e fique com Deus!